E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Cadastro trazendo para vocês mais um vídeo de Rumo ao Astralato e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Mas antes eu gostaria de mandar um salve para os membros, que é o Pedrinho Gamer, Eski, LGDMC, Alan Patrick, João Pedro Rangel, Assam, Calvi Klein, Rick Knight e também o Bonecão, beleza? Eu gostaria de agradecer também o Valeu Demais do Jogador09, tamo junto, inclusive o canal dele vai estar aqui na descrição, pessoal, o canal dele é muito bom, inclusive eu divulgo aqui, né? E também gostaria de agradecer o Valeu Demais da Sam, que tem ajudado todo o vídeo, beleza? Muito obrigado, de verdade, e também agradecer aí o Matheus Marçal, que é o apoiador semanal via Pix. Pessoal, se você quiser estar sendo mencionado todo o vídeo, é só apoiar de algumas formas aí, alguma dessas formas, né? Vai estar na descrição minha chave Pix, se você quiser, valeu demais, tá aí também, o botão para você clicar e também tem o botão de ser membro, beleza? De qualquer uma forma, você vai estar sendo mencionado aqui nos vídeos. Pessoal, vamos lá então, hoje temos o jogo da Europa League, Caucho Catania, Pescara, Udinese Caucho e também temos o jogo contra o Milan, beleza? Só que tem uma coisa, pessoal, esse jogo aqui contra o Aston Villa, eu estou de fora, né? Por quê? Já esse 1.5 nesse jogo aqui, contra o Siena, então automaticamente já fico de fora aí, no jogo seguinte, né? Só que eu vou assistir, rapaz. Eu vou assistir esse jogo porque eu não quero perder nenhum detalhe e eu vou torcer para a Argentina ganhar. E pelos níveis dos times, né? O resultado do simulado é muito fácil qualquer um perder, nada é certo, né? Se eu não me engano, quando no Rumo Estrelato a gente não está em campo, a máquina dá o melhor de si. Não tem aquela estratégia para atrapalhar, sabe? Quero que seja assim, espero que seja mesmo, sabe? Quem vai ganhar realmente é o melhor. O jogo está 0x0, então, pessoal, tomamos gol, se a gente tomar gol aqui em casa, no caso, o nosso mando, né? Vai ficar complicado, cara. Vai ficar muito complicado. Bom, vamos lá, vem, então, vamos torcer para a nossa Fiora. Espero que seja um grande jogo. Bom, no vídeo anterior, pessoal, vocês viram que foi complicado, né? Vários jogos seguidos com a ceda para baixo e aquilo me gerou uma irritação, tá? Sério, eu fiquei bem nervoso, né? Fiquei bem bolado com aquilo, até mesmo depois de ter jogado, né? Fui editada, estava meio bolado com aquilo. Que, mano, sinceramente foi um episódio horrível, né? Horrível. Eu tinha que seguir fazendo nada. Não senti um nada naquele episódio. Vários jogos ali com a setinha para baixo, né? O azul. Aquilo me incomodou bastante, cara. Espero que hoje não seja assim. Porque, às vezes, até jogar com a seta verde incomoda, né, cara? Um time que sai que vai ser muita coisa. Quem dirá, então, com a seta para baixo. Azul ou roxa, cara. E uma coisa que eu me arrependo é não... É ter esquecido de colocar, mano. O... A condição física no máximo. Quando eu criei o Emmanuel. Eu não lembrei disso. Eu nunca lembro, na verdade. Quando eu criei o Wanderlouc também tinha feito isso. Só que eu fui lá, recriei de novo. E fiz o outro mostrolato. Você não sabe por que eu não falei. Mas foi assim que eu fiz. O Wanderlouc é realmente passar por isso. A carreira inteira é muito complicada. Bateu o quilônia, afundou o goleiro, cara. Uma explicação do gol, né? Acabou. Acabou. Estamos eliminados da UEFA Europa League. Acabou o sonho dessa temporada. Não havia muitas vezes até onde iria. É, tem que ver o que, né? É isso aí. Eliminados da UEFA Europa League. Gol do Skobb. Zogb. Apesar da derrota, os afetados... É o 78. É inegável. É inegável a indignação. Bom, jogo agora contra o Kauti Katana. Estou com o titular seta verde. E estamos ali, mano. 10 pontos da zona do UEFA Champions League, cara. Eu acho que essa temporada, pessoal, já era, né? Não tem mais motivo pra eu ficar na Fiorentina. Se não vier uma proposta melhor... Melhor, claro que eu fico, né? Mas se vier uma proposta melhor, eu vou vazar, mano. Que esse time aqui não dá mais. A não ser que eu evolua, né? Porque se eu não jogar também... Eu não vou evoluir, cara. Então eu preciso estar jogando bem. E sempre estar com a seta boa, né? Mas o time precisa ajudar, irmão. Eu não consigo jogar sozinho. Eu sou centroavante. Eu preciso receber os passes redondos, sabe? Preciso que o time jogue pra mim. Jogue em função do ataque. E se isso não acontecer, eu vou ter que ir embora. Porque não vai dar. Temporada passada foi boa. Foi bem melhor, né? O time jogou até... Mais regular. Poder me dizer assim. A maioria dos resultados que a gente conquistou aqui foi por causa do resultado simulado. Por isso que a gente sempre tá com um resultado bom. Tá numa posição até melhor aqui na temporada passada. Tendo em vista por causa do resultado simulado. Mas em campo mesmo, o Corinthians não tem mostrado grande coisa, não. Vamos lá, então. Trigésima rodada. Caucho Katana em casa. Olha o chute. Tira daí, mano. Os caras verem dar chutão. A bola só para em mim quando acaba o jogo. É sempre assim. Meu Deus do céu, cara. É só dar um passe normal, cara. É só dar um passe normal que eu resolvo. Os caras querem dar lá na área. Se ele colocou na frente deles. Nossa, mãe. Que cabeceio foi esse, hein, mano? Putz, grilo, mano. Vai se lascar, hein. Nossa, aí pegar aquele cara ali agora. Sempre quando a bola vem pra mim é três marcando. É três marcando, sem. Mano, olha o... Olha a movimentação do Andalui, cês viram, mano? E a bola passando na frente dele, ele corre devagarzinho. Mano, é... Muita... Sei lá, o que tá acontecendo. Mas sei lá, desde o episódio... Penúltimo, no caso, né? Era outra situação. Aí mudou pro episódio passado. Ficou um lixo. Fiorentina. E aí a evolução, a agilidade foi pra 79. A agilidade foi pra 77. A evolução da agilidade foi pra 78. E a agilidade de 89. Eu não fui convocado contra o Pescaro, então vamos pular. 5 e meio. Bom, agora a joga contra a Udinese. E só, vamos. Ainda estamos em sexta. Chuta, graças a Deus. Preciso de um zagueiro vir aqui e fazer um gol. 1 a 0. Chorado, tá? Chorado. 1 a 0 pra cima da Udinese. Chuta, espalma, goleiro. Eu nunca espalmo quando tô aqui. Ah, cara. Que isso, mano. É só tocar essa bola. Jogo frato. Mas ganhamos. 5 e meio. Com a seta amarela. Pra vocês verem a situação. Agora me explica. Eu com a habilidade dessa não consigo fazer nada no jogo. Não consigo fazer uma jogada de duomo. Passando dois caras no equilíbrio, sabe? Tudo bem que eu não tenho velocidade, né, pô? 92 de equilíbrio, cara. Eu não fui convocado com a seta vermelha. Aí quando for convocado, eu vou estar com a seta pra baixo. Vocês vão ver. Tem classificação aqui. Pelo menos agora estamos 8 pontos. Na zona de Liga de Campeões, já diminuiu bastante, né? A gente venceu o Pescaro por 1 a 0 também. O Poulesse jogou contra o Milan. Se bobear, a gente já termina logo. Esse campeonato italiano hoje. Pra mim, tanto faz. Eu ia tirar 5 e meio ou não. Eu só quero que termine. Eu quero jogar a Copa do Mundo logo. Que é o que tá me empolgando, né? Pra final da temporada. Milan venceu, obviamente. Roma... Nossa, Roma perdeu, cara. Se a gente tivesse vencido, a gente estaria 5 pontos agora de diferença. Mano, olha só o nosso grupo da Copa do Mundo. Só isso. Argentina, Suécia e Eslováquia. Caramba, hein? Argentina e Suécia. Nunca a gente vai ganhar da Argentina. Espero que sim, mas eu acho que não não, né? Vamos ganhar não. Vamos lá. Jogo contra Lazio fora de casa. Não vai ganhar uma boa ocasião. Nossa. Vai. Quase o... Ah, meu Deus. Ainda foi. Ainda foi. Não sei como. Eu rebatei ele. Fui travado. O menor ainda precisa de um pouco de velocidade, né? Até lá dentro. Assistência e gol do... Andaui. Será que dá pra gente buscar a Liga de Campeões ainda, mano? Um golaço, inclusive. O público está fazendo notar a jogadores e técnicos que não estão contentos com o que eles estão oferecendo. Um a zero. Cabeceio, Viviano. Também atrapalhado, mas consigo pegar. Olha o chute, vai chutar. Nossa. Nossa, que jogaram do Hernandes. Belo gol. Empata um a um. Olha isso. O goleiro desistiu. Vai atrás dele. Aí abriu espaço. Um a um. Cara, como que ele não tocou em mim, velho? Eu estava ali doido pra receber essa bola com o Triângulo. O cara vai lá e toca não sei aonde. Vai, Jovetich. Vai, Jovetich. Faz esse gol. Laço. Boa. Só assim, né, irmão? Porque se Emmanuel não participar, não tem gol. Não tem vitória. Dois a um a um. Vai lá. Deira-se do placar de novo. Busca no contra-golpe rápido e mortal. Estranal vai tentar, né? Alcança. Alcança. Boa jogada. A pessoa se alcança. Era mais uma assistência. A distrita de assistência. E tá aí mano, vitória Beis a um pra cima da Láser Com participações diretas da Emanuel Se não fosse ele Digo nada A Copa terminou, a Inter de Milão foi campeã Samuel Ator foi jogador mais valioso O Pandev foi artilheiro E o Jovinco líder em assistência A Europa League também acabou Michel Baixo foi o melhor jogador O Pandev foi artilheiro de novo E o João Moutinho ali foi líder em assistência Vamos ver quem ganhou a Europa League Foi o próprio Napoli, mano Nossa, final, Napoli e Milan Vingou a vida real aqui, né Porque o Milan ganhou do Napoli na Liga de Campeões Dessa edição 2022-2023 E aqui no PES 2013 Acabaram vencendo Caraca, cinco pontos de diferença Vamos enfrentar o Napoli E a seta vem azul, cara É isso, bora lá então Estamos aqui no estádio Olímpico Porque teve, acabou de ter a final da Europa League Aí sempre buga o estádio, né Boa Faz Burro, garoto Logo no começo Abriu no placar Que importante, hein Lembrando que o Napoli na temporada passada Eu fiz a última rodada contra eles Com a seta azul e ainda fiz dois gols Então eu tenho retrospecto bom contra eles Eu pensei em chutar ainda com o R1 Olha, eu não vou confiar não Aproveitar que o cara abriu o espaço e vou Vou tocar Estou lá dentro Andaui Para fazer o primeiro Mais uma assistência, hein Boa Boa Perfeito Ah Pensei que o cara se afastar um pouco Hum, Intini vai bater pro gol Boa Viviano, achei que esse do gol Eu tava até meio desanimado Já achando que esse gol Chuta, Andaui Pra fora Jogadaço Agora é gol Nossa Anastasic Travou bem Fiquei cegou Cabecei do Cavani pra fora Pra finalizar o primeiro tempo E um jogaço, hein Boa Sai de cara no gol De novo Faz o gol Valeiro no travessão Ah Bem mole do R1 Cadê o R1, Manu Cadê o R1 Se bem que tava muito em cima Acho que não ia funcionar, não Vai pisar Aproveita Isso Ah O goleiro de palma pra lá, velho Como assim Colocado E esse é um golaço, mano O zagueiro tirou Como assim Olha isso Que tava fora do alcance do goleiro Caramba Só cruzar Agora vou sair do jogo Tá bom Já fez a minha parte Jogar-se de Emanuel Mas espero que vença, né Bota uns 6 minutos só É nessas horas que a máquina Começa a jogar melhor Aí, aí Nossa, boa, Viviano Salvou, Viviano Melhor jogador da partida Se eu ganhar o prêmio de melhor jogador Eu vou dar pro Viviano A premiação Não, não, não Pode dar o JTMV aí pro Jogador mais valioso pro Viviano Que eu não aceito, não Nem eu que ganhei, nem aceito Bom, o Champions League acabou de terminar E o Chelsea Sagrou-se campeão Bom, pessoal Agora estamos 3 pontos Só Da zona De Champions League, cara E faltam 3 jogos, hein Acho que não vamos enfrentar a Romano Nesses últimos 3 jogos Ah, mas temos a Juventus, cara Que droga, velho Vai ser complicado, mas vamos lá Quem sabe a gente não consegue pegar uma classificaçãozinha aí É, só bora então Até me frank, estamos de volta Jogo agora contra o Atalanta Eu tô um pouquinho cansado Mas a gente precisa desse resultado aí Vou só fazer É só fazer, filho Ele não me chutou Ah, deixa passar não Boa, Viviano Esse zagueiro aí Se depender dele Vai dar ruim Vai, cara Demora muito Demorou muito Mano, demorou muito Mais passe, cara Boa, Caio Boa, boa Vai, irmão Vai, irmão Agora é só jogar no normal, cara Os caras seguem Faz o cruzamento Boa Ok, isso Vamo que se dominar Essa bola ali Já era Vamo arrumar nada Caraca Vamo que a gente Chega sempre muito perto E acaba não dando resultado Tá aí empate Zero a zero Vamos dar uma olhada aqui na Roma Napoli também Napoli empatou Roma ganhou, né Agora já é Agora é só um milagre, filho Só um milagre mesmo Pra gente ir pra Champions League Cinco pontos diferentes A gente separa a gente É isso aí O jogo vai ser na América do Atlante Trigésima sétima rodada Só bora Boa Deixa eu pra trás Bate pro gol Quase que eu fiz o mesmo gol no Buffon Que eu fiz no primeiro turno Colgar o balão na área Vem, vem Manoel de cabeça Como que errou, cara O jogo foi perfeito Manoel tava pra cabeça aí, cara Boa Ai, Manoel Vem que aquele look tá na cola Bate pro gol na área Muitas pessoas vão até o final. Acabou o partido. Niga e venceu. Niga e venceu. Niga e venceu. Niga e venceu! Niga e venceu. 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 Não vou jogar o jogo com a setinha azul. E no próximo vídeo pessoal. Não percam a Copa do Mundo. Vai ser um grande evento, tá? Espero que a gente vença, mas nossa primeira participação, é claro que a gente vai vencer, né? Mas eu espero que a gente vença. Custa nada acreditar. E é isso. Eu vou sair da Fiorentina, não vou ficar mais nesse time não. Tá me dando um pouquinho de raiva já. Independente dos times que me chamarem, sabe? Eu vou pra um time até pior, cara. Mas não vou ficar não. Vou ficar na Fiorentina não. A não ser que vocês queiram. Se vocês quiserem, eu entendo que a gente sente mais uma vez, mais um Europa League. Que eu vou estar um pouco melhor já na próxima temporada e pode ver. Não sei. Mas eu não tô querendo ficar não, cara. O que vocês acham? Deixem nos comentários, beleza? Se você quiser estar apoiando o canal de forma financeira, não se esqueça de estar clicando no botão Seja Membro, no Valeu Demais ou no Pix, que tá na descrição a minha chave. E é nóis, valeu e até a próxima. Fui. Claro, se você já curte gameplay de Rumor Estrelato no Playstation 2, recomendo logo o canal do Jogador09. Lá ele posta todo dia longplay de Rumor Estrelato. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? O canal dele tá aqui na descrição. E se você curte, mas se liga também lá com uma série lá no canal dele pra você curtir e acompanhar, beleza? Jogador09, link, tá na descrição.